O golpista do Tinder é um documentário que foi recém-lançado na Netflix e não por acaso ele tá na lista dos mais assistidos do Brasil e no mundo. Pra quem não assistiu ainda, ele conta a história real de um cara que chama Simon Leviev ou supostamente chama Simon Leviev. E esse cara é um golpista profissional que roubou mais de 10 milhões de dólares de mulheres no mundo inteiro. O que esse cara fazia? Ele tinha um perfil no Tinder, se passava por um magnata do ramo dos diamantes, fazia a linha Príncipe dos Sonhos e aí, de repente, o cara fazia o quê? Vendia um romance de conto de fadas que logo se transformava num belo filme de terror. Essas mulheres iam emprestando dinheiro pra ele, emprestando dinheiro, emprestando dinheiro e esse dinheiro nunca aparecia. Ele fazia bem a linha assim, mocinho em perigo, sabe? Então, o mocinho em perigo pedia ajuda financeira pras donzelas, que apaixonadas, se endividavam, faziam empréstimos altíssimos, vendiam carro, hipotecavam casa pra salvar o moço e, de repente, viam tanto a sua vida financeira quanto a vida emocional na lama porque elas percebiam que esse príncipe, na verdade, era um sapo nojento ou um rato. E quando eu comecei a ver o burburinho desse documentário, falei que eu queria analisar ele aqui no Amor em Pauta, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de mulheres que me inscreveram no inbox do canal pra dizer que já tiveram histórias parecidas. Acho que talvez você não tenha cruzado com um magnata dos diamantes, mas muita mulher aqui já cruzou com um malandro brasileiro, com um Simon Tupiniquim que vai pedindo dinheiro emprestado e que precisa pagar o material escolar do filho e que é uma ajudinha pro aluguel, que teve um problema com o carro e é uma viagem, é uma passagem e aí quando você vê, você tá pagando, pagando, pagando e fica a ver navios. Por isso, o Amor em Pauta de hoje é pra gente pensar como a gente pode se precaver desse tipo de golpista. E se você também já teve relações assim ou não quer se meter com pessoas assim, quer aprender a ter relações mais saudáveis e possíveis, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho porque três vezes por semana eu trago conteúdo, provocações e informações pra gente trilhar essa nossa jornada rumo a amores possíveis. E por falar em jornada, agora nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, eu vou fazer um evento online gratuito, vão ser três dias de aula com exercícios práticos pra gente revolucionar a nossa vida amorosa. Chama Jornada da Revolução Amorosa e o que é que eu percebo muito, né? A gente se frustra porque a vida amorosa não vai pra frente, porque a gente tá inseguro, porque a gente se envolve com um monte de gente lixo, mas o denominador comum da nossa vida amorosa somos nós. Então, enquanto a gente não mudar, as nossas histórias amorosas não mudam. Então, se você também quer dar essa guinada na sua vida amorosa, já se inscreve nesse evento, nessas três aulas, o link tá na descrição desse vídeo. E agora, voltando pro nosso amor em pauta, pra nossa pauta, né? Claro que eu tô falando aqui na jornada, putz, a gente tem que aprender a mudar pros nossos amores mudarem, mas é muito importante a gente não se culpar e não culpar a vítima se você conhece alguma mulher que passou por esse tipo de situação. Porque isso é muito, muito, muito comum. Que isso que esse cara fez, esse Simon fez e que muitas mulheres já sofreram, chama estelionato afetivo. É crime isso. E eu vou ler aqui pra vocês a definição desse crime. É um crime que se configura a partir de relações emocionais e de caráter amoroso, cuja definição tem origem no artigo 171 do Código Penal, que tipifica crime de estelionato, propriamente dito, que é quando uma das partes tem a intenção de obter pra si alguma vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento. E aí, no estelionato afetivo, as pessoas usam esse suposto amor e carinho pra tirar dinheiro das mulheres. Eu acho que é sintomático, porque esse termo estelionato afetivo é pouco usado e pouco conhecido, porque muitas mulheres têm vergonha de denunciar. Acho que quando você passa por uma situação dessas, além de você ter o seu coração e sua conta bancária quebradas, você fica com medo de ser julgada. E você mesmo se julga, né? Muitas dessas mulheres se sentem burras, culpadas. Uma das meninas que tá nesse documentário, a Cecil, ela fala que quando ela foi tornar pública a história, um dos grandes medos dela era que as pessoas olhassem e lessem no jornal e falassem, nossa, mas que mulher imbecil, caiu nesse golpe, ou que mulher dinheirista, se seduziu porque o cara tinha um jatinho, porque ele se fazia de rico e vendeu todas as coisas. E muitas vezes esse medo de julgamento faz com que a gente fique quieta. E graças à humanidade, à sororidade, não foi isso que aconteceu com ela. As mulheres apoiaram essa mulher. Inclusive, ela ter tornado o caso público foi o que fez com que esse cara fosse pego. Por isso aqui, já trazendo uma primeira dica é se isso rolou com você ou com alguém que você conhece, exponha o cara sem dó. A foto, conta a história, porque se ele fez com você, ele pode fazer com outras mulheres e não fica com vergonha de ter caído no golpe. Denuncia, conta, coloca nas redes sociais, fala para as pessoas que conhecem essa pessoa para que outras mulheres não caiam nesse tipo de golpe. Quando a gente guarda isso por vergonha, a gente está fazendo com que esse cara esteja livre para seguir aplicando esse tipo de golpe em outras pessoas. Então vale sempre, sempre, sempre lembrar que a culpa não é sua, a culpa nunca era vítima. Se rolou com você, não se sinta culpada. Se você conhece alguém que passou por isso, não julgue. E hoje eu quis trazer aqui cinco pontos para a gente tentar se precaver desse tipo de golpe. Porque estudando para a pauta, eu li que muitos especialistas já estão apontando que esse estelionato afetivo está crescendo muito agora nos últimos tempos. Por conta da pandemia, a gente está muito mais vulnerável, muito mais frágil emocionalmente. Então esses supostos príncipes vêm a calhar no momento onde a gente está carente, onde a gente não tem afeto, onde a gente está desacreditada no amor. E a gente pode sim ter algumas mudanças de chave, prestar atenção em alguns indícios para ser menos suscetível a esse tipo de relação. Então o primeiro ponto que eu queria falar é cuidado com o love bombing. Presta atenção se está bom demais e intenso demais para ser verdade. Inclusive tem um vídeo sobre love bombing aqui no canal. Eu vou deixar a descrição aqui no vídeo. Mas o que acontece? Eu vejo que em épocas onde passar do terceiro date é um luxo, como é que a gente não vai se encantar com um cara que a conexão é imediata, que já te manda mensagem bom dia, boa noite, estou com saudade, que fala que quer casar, que quer ter filhos com você, pede para você ver o apartamento para vocês morarem juntos, cria programas românticos, cheios de mimos, delicadezas, em cenários fantásticos, paradisíacos. Essa era a fórmula do Simon e é um traço bem comum em comportamento de relação abusiva ou tóxica. Porque no começo da relação o cara infla esse amor, leva ali a décima potência e aí você fica inebriada por toda essa sedução. E gente, eu não estou dizendo que é para a gente desconfiar de todo gesto de carinho. Eu sou super partidária de programas fofos, de singeleza, de gente que abre o coração, que abre a agenda, que se mostra interessada em você, em querer construir alguma coisa com você. Mas eu acho que o que a gente tem que prestar atenção é em ir devagar com a dor, sabe? Minha avó e minha tia Cleide já diziam essa frase. Então, assim, é claro que é gostoso você ver a pessoa, mas o romance, ele pode estar num jantar fofo em casa. Ele não precisa te levar num avião para uma viagem do outro lado do Brasil, só para restaurantes carérrimos, já falar que quer te apresentar a família inteira no primeiro date. Cuidado quando tudo é muito intenso e superlativo. Relação é construção, intimidade leva tempo. Então, quando esse papo de casamento, de mulher da vida, já começa a vir muito rápido, onde todos os programas são sempre muito fantásticos, tem esse esbanjar de grana, presta atenção. E truca essa dinâmica. Não é para você já pular fora. Até porque talvez a pessoa não seja de todo mal e queira te impressionar. Mas tira você o pé do acelerador. Propõe programas mais simples, não aceita todas as coisas caríssimas. Vai trazendo a história mais para a realidade. E acho que esse é um movimento de autorresponsabilidade afetiva gigante. Porque trazer para a vida real e encontrar a mágica aqui, você quer fazer isso? Porque a gente precisa querer, né? O documentário começa com uma frase, que eu acho que é bem sintomática, que ela fala assim, todo mundo está procurando uma joia rara. E no fundo, quando eu falo aqui para vocês, ah, vamos trazer a história para a realidade? Nós que crescemos numa educação à base de Cinderela, no fundo a gente quer encontrar a agulha do palheiro no Tinder. O cara inteligente, educado, bem sucedido, atencioso, que vai eleger a gente para ser a princesa desse conto de fadas pós-moderno. Por mais que a gente fale, ah, não, entendo que conto de fadas não existe, ainda tem esse lugar meio narcísico de querer ser a escolhida e de querer encontrar um cara incrível, muito mais especial que os outros, para compensar todos os esquerdomachos, todos os nudes não solicitados, todos os boy lixos que já cruzaram nosso aplicativo, nosso caminho, nossa vida. Cuidado, porque se a gente ficar nessa fantasia, a gente fica mais suscetível a ser enrolada por histórias que não são reais. A gente tem que prestar atenção quando esse nosso apego a essa narrativa de amor fantástico fica maior do que a nossa atenção para o personagem que está vivendo a história com a gente. E isso leva a gente para esse segundo ponto de atenção que eu quero trazer para vocês, que é não deixa que esses momentos dos sonhos tirem você da realidade. Eu vejo que é muito fácil a gente ficar inebriada por esses programas lindos, pela viagem maravilhosa. Quanta mensagem eu não recebo aqui de vocês? Eu mesma já caí numa roubada, num golpista italiano. Porque imagina, a gente se conheceu no aplicativo, ele era um italiano, quais são as chances? Estávamos numa micro cidade da Itália. Gente, eu relutei tanto para aceitar que fosse verdade, porque eu achava que ele era o meu príncipe italiano. E hoje eu falo isso para vocês e falo para mim mesma. Vamos prestar atenção em quem está do nosso lado. A Cecília, que é essa personagem do filme, ela fala, quando eu descobri, eu demorei para aceitar, porque eu ainda amava ele, ou quem eu achava que ele era. Quantas de nós não ficamos apaixonadas e queremos nos manter apaixonadas por quem a gente achou que a pessoa era? A psicanálise fala, né, de que muitas vezes a gente está apaixonado pelo nosso próprio estado apaixonado, e não pela pessoa. E a gente precisa prestar atenção nessa narrativa. Inclusive, aprender a desassociar disso é uma das coisas que eu vou trabalhar nas minhas aulas da Jornada da Revolução Amorosa. Então se inscreve. Porque eu sinto que quando a gente se apega a essa ideia da pessoa, aos momentos mágicos, quando os sumiços vêm, quando as faltas de respeito vêm, quando as desculpas esfarrapadas vêm, parece que a gente está apegado ali aos momentos fofos, que eles ganham peso 10 no nosso imaginário, e aí essa falta de respeito, sumiços, pedidos de empréstimo, não parecem tão graves assim, porque afinal de contas, vocês têm uma história muito maior. Essas mulheres falam isso no documentário, e acho que muitas de nós já nos sentimos assim, não, mas a gente tem uma conexão diferente, eu nunca me senti assim com ninguém. E aí eu tenho feito um exercício que ajuda muito, eu recomendo, inclusive na Contraria do Amor, que é a minha escola de educação emocional, tem exercício toda aula, para a gente organizar as emoções. Então assim, você está na dúvida, se é um príncipe ou um golpista, coloca duas colunas num caderno mesmo. Uma com as coisas boas, e outra com esses comportamentos que te machucam, que parecem falta de respeito, que parecem abusivos. E compara essa lista dos desaforos e dos desacatos com a lista das delícias. A gente colocar no papel faz a gente entender que o cara pode ser fofo e ainda assim ser um canalha. E aí cabe a nós colocar esses limites. Eu tenho trabalhado muito esses exercícios, e tenho ajudado muito os alunos e a mim mesma, e eu vejo que isso ajuda a gente a organizar as emoções. E por que a gente reluta em colocar essas histórias no papel? Esse foi um insight que eu tive na Compraria do Amor, que é essa minha escola online. Em breve teremos vagas novas para a turma de 2022. Eu acho que a gente tinha medo, ou eu percebi que eu durante muito tempo tive medo de abrir mão das ilusões e ficar desiludida no amor. Eu acho que o português não ajuda a gente, né? Porque você pensa, uma pessoa sem ilusão é uma pessoa desiludida, daí você já pensa o que é uma mulher triste, chorando, a tia dos gatos, sozinha em casa. E não é assim. Você abrir mão da ilusão e perceber que esse cara está inflando essa história e está sendo um babaca, te dá espaço para você ter histórias de amor possíveis. Abrir mão da ilusão não é abrir mão da magia, mas a gente tem que querer sair do auto-engano. Então, se você estiver achando algum comportamento suspeito, faz esse exercício do papel e peça opinião para amigas próximas que você confia, para familiares. Porque outro traço que a gente tem ao se envolver nesse estelionato emocional é que a pessoa vai afastando a gente da nossa família, dos nossos amigos, e a gente fica com medo de expor ela e desfazer a imagem de príncipe maravilhoso. E aí vai ficando cada vez mais presa a pessoa. Isso é um traço de relação abusiva. A pessoa ir minando todos os seus outros laços de afeto para você estar ali presa dentro daquela relação. Um terceiro ponto muito importante para a gente já desconstruir é não entrar na lógica do eu vou salvar esse homem. Nós mulheres crescemos aprendendo que amor é cuidar, que é dedicação, é aquela coisa de eu abro mão da minha vida, dos meus sonhos por você. E também tem um lugar de se sentir uma mulher diferente, melhor do que as outras. Porque foi você quem tirou o homem deste lugar e por isso que ele precisa de você. Sabe aquela frase até? Por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Cuidado. Cuidado com esse tipo de construção de amor. Inclusive em todas as minhas aulas da confraria eu vou ajudar vocês a desconstruírem esses amores que não são saudáveis. Porque isso tem a ver com um traço narcísico. também de você se fazer necessária na vida da pessoa e de você ser a mulher que vai fazer o cara mudar. E eu vejo que nesses novos tempos e a nossa geração, além de carregar por anos a conta dessa heroína que se esfola pelo amor da vida, a gente ainda coloca aqui o quê? A mulher independente, autônoma financeiramente que quer dizer, ué, eu trabalho, eu posso pagar? Qual o problema? Vou pagar para esse cara e vou tirar ele da lama. Em condições normais, é óbvio que não tem problema. Você pagar alguma coisa para alguém. Eu sou super partidária de dividir a conta, pagar uma viagem, oferecer um jantar. Mas uma coisa é oferecer um jantar. Outra coisa é você começar a pagar o aluguel do cara, todas as contas dele, pegar empréstimo para resolver o problema financeiro do outro. Amor não é cuidado. Isso é uma coisa que a gente precisa desassociar. Você não está amando menos a pessoa se você não ficar emprestando dinheiro para ela. E assim, é claro que todo mundo tem problemas e precisa de ajuda, mas você pode ajudar conversando, indo no banco junto com ela. Antes de você aparecer na vida desse cara, como ele se virava financeiramente? Não queira resolver todos os problemas. E isso leva a gente para o próximo ponto que é cuidado com a recorrência e com essa vulnerabilidade tóxica. Porque o que esses caras fazem? Eles percebem que você quer ser a mulher que vai salvar esse homem e entra nessa lógica de eu preciso de você, sem você minha vida não faz sentido, é só você que pode me ajudar. E aí você fala, não, eu vou. Eu vou dar conta. Não queira dar conta da vida do cara sozinha, principalmente da vida financeira. E presta atenção à recorrência. Se tem sempre pedido de ajuda financeira, tá errado. E o que é mais perverso, acontece no filme, acontece com as mulheres que me escreveram, é que se você fala, agora eu não posso, vem uma grosseria, uma explosão. E aí a mulher fica com remorso, fica desesperada e dá o dinheiro para ajudar. Banca o climão. Fala que você não pode. Pede para ele pedir para a família, para ele ir ao banco. Não cai nessa lógica do o cara fica agressivo, depois ele pede desculpas, fala que só você pode salvar ele. E daí você vai lá e salva. Não queira salvar o outro. Não é nossa responsabilidade. E aí, trazendo minha última dica, eu acho que o que eu falaria para você é mesmo que você possa, evita misturar dinheiro e amor. Porque eu acho que isso tem a ver com isso que a gente tem conversado até na última hora em pauta, de amor estar misturado com poder e com controle. Não queira se fazer necessária. Ah não, mas ele precisa de mim, então eu vou dar o meu dinheiro. Não queira estar com alguém que te ama porque precisa de você. E não queira precisar de alguém. Isso é um conceito que eu quero desconstruir junto com vocês. Que a gente vai trabalhar na contrária do amor. Porque foram muitos anos aprendendo que amor é essa entrega, esse sacrifício, é precisar do outro e outro precisar da gente. Mas a gente pode desconstruir essa lógica e construir amores mais saudáveis. Onde a gente não precise do outro, mas queira estar com o outro. Onde a gente não tenha que salvar o outro, a gente possa estar ao lado dessa pessoa. Com isso, a gente pode ter relações mais saudáveis, mais possíveis. Isso é treino, é estar vigilante, é estar com um grupo de apoio para pedir ajuda. E é por isso que eu faço a Conferência do Amor, que é essa minha escola online, para a gente poder repensar e praticar sempre juntos. E mais uma vez, se isso já rolou com vocês, se você conhece algum cara que faz esse tipo de coisa, denuncia, põe a foto dele, denuncia nos aplicativos, conta para a sua roda de amigos, põe a cara do homem no mundo, porque tem outras mulheres que podem estar sofrendo esses golpes e só assim, a gente vai fazer com que esses caras parem de dar esses golpes na gente. a gente pode reverter essa situação. Babacas e golpistas não passarão.